A CIDADE NO BRASIL 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 Religião. Agora um tema que deu bastante polêmica. A liberdade religiosa é um direito consolidado. A monarquia brasileira entende que todos os cidadãos são livres quanto a sua escolha religiosa logo quando da restauração essa liberdade continuará. Assim como já era no império. Você é católico? Terá liberdade. Você é protestante? Terá liberdade. Você é espírita? Também terá liberdade. Você segue as religiões africanas? Com certeza terá sua liberdade. E por aí vai. A monarquia brasileira não visa perseguir ninguém. Agora se todos tem esse direito, por que Dom Bertrand não teria? Sua alteza católica logo tem total direito de seguir e viver os ensinamentos de sua religião. Não é isso que você faz? É importante ressaltar que afronta o estado laico querer impor que o príncipe não tenha o direito de professar a sua fé. Também é importante lembrar que a monarquia é um regime e não uma pessoa. Logo o príncipe será o príncipe de todos, sendo para ele todos iguais. Independente de sua religião, sexo, raça e etc. Ah, e quando Dom Bertrand fala sobre a proteção de Nossa Senhora ou de Deus, pode ter certeza que ele não está lhe desejando mal algum. Vou deixar um vídeo nosso na descrição sobre esse tema que é importante que você assista. Estado e Igreja. Mais um tema que não foi aprofundado como deveria. Aqui devemos lembrar que uma coisa é a opinião do Bertrand Maria, cidadão brasileiro, e outra coisa seria a ação de sua majestade o imperador Dom Bertrand I do Brasil. Não cabe a coroa dizer se o estado será laico ou confessional. Isso depende do parlamento, ou seja, da vontade do povo. Homossexualidade. A monarquia brasileira é contra qualquer forma de perseguição ou violência a pessoas por sua orientação sexual. E Dom Bertrand deixou isso claro na entrevista. Todo e qualquer direito que os homossexuais ou outras minorias conseguiram até hoje, sem dúvida, não serão revogados com restauração. A monarquia brasileira jamais incitará ou apoiará qualquer ato de perseguição a qualquer grupo. Pelo contrário, reconhecemos a dignidade da pessoa humana e sua liberdade quanto à forma de tocar a sua vida. Considerações gerais. Então, pessoal, no geral tivemos certos problemas nessa entrevista, como pautas emboladas, interrupções em respostas do príncipe e etc. Mas, para uma primeira entrevista, depois da reestruturação que o movimento monárquico vem ganhando, em minha opinião, ela foi bem proveitosa. Nosso príncipe deu uma aula de história, deu sua visão sobre o Brasil de hoje e dicas para aliviar o caos político-econômico que vivemos. Mas, e você? Qual foi sua visão sobre a entrevista de Dom Bertrand? Fique livre para comentar. Aqui é espaço aberto para boas discussões e críticas. E é isso aí. Se gostou, não esquece de curtir. Se gostou muito, compartilhe para ajudar na divulgação do canal. Também comente sua dúvida ou tema para o próximo vídeo. E, já é inscrito? Se não, chega junto e se inscreve. Vamos fazer esse ideal crescer cada vez mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto